Semana de Saúde na Escola, 2024, e tem o tema, defender a vida, ampliar a vacinação, combater a dengue e promover a saúde nos territórios. Tem muita coisa nova que a gente vai explicar pra vocês. Fica comigo que a gente vai deixar tudo muito bem explicadinho. Fora isso, tem nota técnica, ações, atividades, estratégias. Quer entender? Vamos lá. A primeira coisa que a gente vai trazer pra vocês é o seguinte. Pela primeira vez, a Semana de Saúde na Escola está sendo divulgada no segundo ano do PSE. Pela primeira vez. Isso não é comum. Ok. E da onde vem essa informação? Vem da nota técnica número 4, publicada pelo Ministério da Saúde. Aqui está o link e esse link vai estar ativo na descrição do vídeo. E quando vai ocorrer? Segunda novidade. O Ministério, pela primeira vez, está apresentando um cronograma de ações do PSE, mas são ações com temáticas sugeridas. Não são determinadas, porque quem determina o que vai fazer no seu município é a gestão municipal dentro do rol de atividades do PSE. Quando esse cronograma vai começar a ser aplicado? A partir de fevereiro até dezembro. É claro que vai dar-se maior visibilidade em abril. Então, a gente já tem algumas novidades aí pra vocês. Outra coisa. O que é a Semana de Saúde na Escola? Qual é o papel do Ministério? Qual é o papel do município? Quem mobiliza a Semana de Saúde na Escola são os municípios, não é o Ministério. O Ministério pode vir a produzir materiais como forma de dar maior suporte aos municípios, mas isso já não acontecia há muito tempo. Então, nesta nota técnica, surpreendentemente, está dizendo que prevê a publicação de materiais, olha só, spots de rádio, projeto gráfico, cartazes e folders com a finalidade de fomentar as ações de saúde na escola. Bom, isso não acontecia há muito tempo. A Semana de Saúde na Escola não tem meta e ela não tem recurso agregado. A finalidade dela é de gerar visibilidade praquilo que está sendo feito nos municípios e como é um período sugerido mais próximo de abril ou no mês de abril pra dar maior visibilidade, já que os municípios estariam fazendo a mesma coisa em todo o país. E pra que serve essa Semana de Saúde na Escola? Aqui ele trouxe o contexto epidemiológico, olha só. Face ao contexto atual da situação da dengue, seguindo o informe número 7 da dengue, zika e chikungunya, de 31 de janeiro de 2024, houve um aumento de 273% no número de casos prováveis de dengue com maiores coeficientes de incidências nas regiões de centro-oeste, sudeste e sul. No entanto, a dengue já está espalhada em todo o país. Entre as unidades federadas, o Distrito Federal, Minas Gerais, Acre e Paraná apresentam os maiores coeficientes de incidência. No entanto, isso é a partir dos casos atendidos, codificados e notificados. Não significa dizer que não é uma necessidade nacional. Há uma epidemia de dengue e a gente precisa ter ações em paralelo para combatê-las. Essa ação aqui, ela vai ter dois caminhos. Tanto a prevenção naquilo que é o combate ao mosquito por meio de ações educativas, quanto o incentivo à vacinação por meio da avaliação da situação vacinal. Bom, vamos continuar explicando. Dentro da Semana de Saúde na Escola, o Ministério da Saúde elencou três temáticas para atingir o tema maior. Que ações são essas? Ações de combate ao mosquito Aedes, Egipte, verificação da situação vacinal, promoção da saúde mental e prevenção das violências. Isso está lá na nota. A primeira ação, na ficha de atividade coletiva, você vai marcar lá na ficha, saúde ambiental, porque não está escrito desse jeito. Eis o problema. Não está escrito isso na ficha de atividade coletiva. E é uma atividade do tipo educativa, ação educativa, categoria 4. A verificação da situação vacinal, ela é uma avaliação barra procedimento coletivo, porque você vai à escola com a finalidade de avaliar a caderneta vacinal dos alunos e, se o município quiser, fazer a oferta da vacina na escola. Ok, mas isso não é PSE. O PSE, para vacinação, trata-se da avaliação da situação vacinal. É claro que a oferta da vacina na escola, ela pode ser muito estratégica, porque as crianças já estão ali, os pais podem autorizar, pais irresponsáveis, e vai fazer parte das ações educativas e também avaliativas e depois chega a vacinação. Mas lembrando, vacinação não faz parte do processo de trabalho do programa de saúde na escola. A vacinação é uma atividade individual e o programa de saúde na escola é coletivo. E, por último, para nossa surpresa, eles resgataram essa temática aqui. Prevenção da saúde mental e prevenção das violências. Na verdade, aqui são dois temas, não é só três, são dois temas diferentes. Tanto a promoção da saúde mental e a prevenção das violências, aí sim, esses dois são atividades prioritárias do ciclo 2023-2024. Só que, infelizmente, muitas ações, inclusive do Ministério da Saúde, elas estão vindo após o problema e não de forma preventiva. Esse é um exemplo. Esta nota técnica do Ministério é um exemplo. Ela não veio na elaboração do ciclo 2023-2024. O próprio tema saúde mental só se tornou prioritário após os ataques às escolas no ano passado. Ela não estava nas ações prioritárias durante o ciclo de adesão. Então, infelizmente, a gente está andando a dois ou três passos atrás do problema. E aí fica a pergunta, onde é que está a vigilância? Onde é que está o poder e a influência da vigilância epidemiológica? Porque a gente só está correndo atrás do problema depois que ele explode. E isso não é prevenção. A gente está fazendo prevenção no meio de uma pandemia. E aí a gente tem que estartar pelo menos quatro ações simultâneas, que é o aumento do acesso, a qualificação do manejo clínico, aumentar a notificação e fundamentar os boletins epidemiológicos. Além disso, a chegada da vacina. E aí outras ações que vão acontecer em paralelo, como ações de controle, como aumentar as visitas de combate ao Aedes, tanto pelos agentes comunitários de saúde, quanto pelos agentes de endemia, e também o fumacê. Então, olha só, olha quantas ações paralelas tem que acontecer para a gente segurar e conter a pandemia. Porque a gente já está numa, perdão, numa epidemia, não é pandemia, numa epidemia de dengue. Então, infelizmente, não é a primeira vez que a gente está vivendo isso. E esta ação aqui, apesar de super bem-vinda, ela não foi projetada antes. Isso aqui é uma resposta. Então, o potencial preventivo dela, ela é menor. A finalidade dela é de diminuir o número de casos por meio de ações educativas e também da sensibilização à vacina. Por que você não vai chegar somente com a avaliação da situação vacinal? O ideal é trabalhar uma ação educativa antes e depois fazer a atualização da situação vacinal. Lembrando, sempre que você estiver com uma turma de uma escola e você fizer vários temas, não registre todos os temas em uma só ficha. Você vai perder os seus resultados. A cada tema trabalhado com um grupo, coloque em uma ficha. Ah, mas na minha mesma ida, eu fiz a ação educativa de combate ao AIDS. Eu falei da importância da vacina, isso aí já é outro tema. Depois eu fiz a avaliação da situação vacinal. Três atividades. E, para fechar, eu ainda falei da importância da prevenção da violência. Quatro temas em uma só turma. Ótimo. Riquíssima a sua atividade. No entanto, o lançamento, cada tema, tem que ser feito com uma ficha diferente. Caso contrário, na hora de digitar, você vai perder. Por quê? Aqui tem atividades de naturezas diferentes. Algumas educativas e a outra de avaliação barra procedimento coletivo. E o sistema não deixa lançar. Tem mais tipos diferentes no mesmo lançamento. Você vai perder. Então, para a sua segurança e não perder os seus resultados, a cada tema com um grupo é uma ficha diferente. Apesar de ser aqueles temas da semana de saúde na escola, pode parecer uma enorme contradição, o Ministério da Saúde, lá no finalzinho, diz para não esquecer outras temáticas muito importantes, como a saúde sexual e reprodutiva, abrindo a janela para falar de quais temas? Gravidez na adolescência, infecções sexualmente transmissíveis como HIV e AIDS e a dignidade menstrual, que existe um programa recente lançado de distribuição. Bom, aqui começa o cronograma sugerido do PSE, que também isso aqui é novidade. Só que não tem caráter forte de planejamento. Por quê? Nós estamos já no final de fevereiro e início de março. Segundo, a programação das ações das escolas foi feita em janeiro, início de fevereiro, mas em janeiro. Terceiro, a programação do PSE deveria ter isso no início de 2023 e não agora. Então, o que pode parecer bonitinho, não é bonitinho. Está só correndo atrás do prejuízo. Tá, mas vamos falar dessas ações sugeridas. Em fevereiro, mobilizar territórios para o combate à dengue. Segundo, realizar o webinário com coordenadores estaduais, dia 6 de fevereiro. Março, desenvolver ações de combate ao mosquito e atualização vacinal de crianças pactuadas, das escolas pactuadas na adesão do PSE. Abrir o, realizar ações de combate ao mosquito. Ele está repetindo e desenvolver ações que contemplem aqui a alimentação saudável e incentiva da atividade física. Isso aqui são duas ações. Uma, a alimentação saudável, é a atividade educativa. E o outro, é uma prática corporal. Se é prática corporal, você pode colocar como atendimento em grupo. Maio, promover ações sobre tabagismo, especialmente dia 31 de maio, que celebra o Dia Mundial de Sem Tabaco. Junho, desenvolver ações relacionadas à saúde mental e prevenção das violências. Julho, primeiro, isso aqui, olha só. Como não tem aula em julho, geralmente são férias, aqui ele vai sugerir uma ação de gestão, que é avaliar os resultados das ações desenvolvidas nas escolas no balanço do primeiro semestre, considerando os grupos de trabalho intersetorial, estadual e municipal. Então, ele está sugerindo encontros entre municípios e estado. Agosto, desenvolver ações pactuadas para a saúde mental e saúde sexual e reprodutiva, destacando a dignidade menstrual, que não é tema do PSE. Aqui ele está agregando o PSE para falar da temática da dignidade menstrual, do programa que favorece a distribuição de materiais para as meninas no período da atividade menstrual, principalmente as de baixa renda, os absorventes. Setembro, realizar rodas de conversa e demais atividades coletivas que abordem a temática da democracia, direitos humanos e promoção da cultura de paz. Lembrando que setembro amarelo, geralmente se fala de prevenção ao suicídio. Então, quem determina o cronograma é o município. Não precisa seguir esse cronograma aqui, é somente sugestão. Outubro, realizar ações de conversa e demais atividades coletivas que abordem a temática da saúde ambiental. Só que olha só o erro. Saúde ambiental é a tradução na ficha de atividade coletiva para as ações de combate ao Aedes, porque não tem na ficha. E é essa a categoria que você vai fazer durante o ano inteiro. Se você for fazer a atividade de combate ao Aedes. Então, mais uma vez, essa escrita aqui não tem qualidade. Está péssima. Esse cronograma aqui está bem fraco. Mas vamos lá. Novembro, realizar ações educativas de rodas de conversa de prevenção ao uso de tabaco e outras drogas. Dezembro, avaliar resultados das ações desenvolvidas. Detalhe, dezembro, que também é dezembro vermelho, é uma ação fortíssima, mundial, para a prevenção da Aedes. E aqui não está sendo trabalhado. Vamos fazer o seguinte? Pega aqui os temas, organiza conforme a sua necessidade. Porque essa distribuição aqui não é a mais genial de longe. Tá bom? Então, resumindo. O Ministério da Saúde, como estratégia de resposta para fortalecer as ações de combate à dengue, utilizou o PSE e uma estratégia dentro do PSE, que é a Semana de Saúde na Escola. Que deveria ser realizada no primeiro ano, mas isso não foi fortalecido. Passou batido. Como uma forma de resposta, há tempo, com grandes aspas, o Ministério da Saúde publicou essa nota técnica, com esta nota, dizendo que agora o PSE, enfim, vai dar uma boa resposta. Na verdade, a gente só está correndo atrás do prejuízo. Aos profissionais da saúde e da educação, que estão se sentindo incomodados com essa nota técnica, parabéns. Eu também estou muito incomodado. Por quê? Está depois do planejamento pedagógico da escola, saindo somente no segundo ano, significa dizer que esses casos estavam acontecendo e que não foram o foco da vigilância epidemiológica e que o PSE, mais uma vez, segunda vez, dentro do mesmo ciclo, 2023 e 2024, estão mudando o PSE como forma de dar resposta dentro do ambiente escolar. A gente precisa fazer isso antes. Então, se o seu PSE já está organizado, continue com suas ações. É claro que, apesar dessa resposta super atrasada do Ministério, você pode e deve trazer a temática da dengue para dentro das suas escolas, trabalhar com qualidade, de forma estratégica, diferente mesmo do que eles estão propondo. Você deve favorecer e sensibilizar a adesão à vacina. Você deve fazer as ações de avaliação de situação vacinal. E, assim, há necessidade e há total funcionalidade estratégica de investir nas escolas como deve ser feito e não correndo atrás do prejuízo como está sendo feito nessa nota técnica. Eu estou sendo muito franco, muito direto. Isso aqui não é estratégia. Isso aqui é correr atrás do prejuízo. Algumas pessoas já vieram falar comigo, poxa, mas agora? Sim, agora. É desse jeito que o Ministério está fazendo pela segunda vez, dentro do mesmo ciclo. E isso não motiva. Isso acaba entregando e oficializando o quanto a gente precisa ter uma coordenação maior, mais estratégica, mais rápida, que venha realmente a agir conforme um caráter mais preventivo. Tá bom? Se o seu município já estiver fazendo um ótimo trabalho, parabéns e continue. Não fique preso a estratégias que ocorrem depois da eclosão do problema. A gente precisa de pessoas pensantes, rápidas, articuladas, que venham a fazer essa pactuação da forma mais efetiva, produtiva e didática possível. É isso que a gente espera de coordenadores, tanto da gestão quanto da educação, referente ao PSE e também essa semana de saúde na escola, que já nasceu atrasada, bem atrasada, em todos os sentidos possíveis. Então, primeiro, muito obrigado por ter ficado até o momento. Espero que você possa fazer uma boa discussão desse material. Espero que você possa pensar e produzir seus materiais. Não fique copiando materiais da internet como estratégia econômica de tempo. Quando você for produzir a sua estratégia de combate ao PSE, pense em cada turma, em cada faixa etária, nas características didáticas, naquilo que vai gerar impacto. Detalhe, uma dica. Não fique vestindo ninguém de mosquito Aedes dizendo que isso vai gerar impacto fazer caminhada na rua. Isso não vai gerar impacto. Vai gerar foto para ser publicada. Mas impacto, não. A gente tem que favorecer, estimular ideias de que os alunos venham a entender a importância do combate ao Aedes e também de como prevenir, de como tornar esse ambiente saudável, tanto nas escolas, quanto na comunidade, quanto nas casas e nas ruas. Se o aluno compreende, ele vai mudar o seu comportamento. E como é que o aluno compreende? Fazendo sentido para ele. E quando é que faz sentido para ele? Quando ele participa da construção do processo. É isso que a gente está sugerindo. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos para cima. Vamos utilizar o PSE como forma potente de causar um ótimo efeito mudando o comportamento de crianças e adolescentes. Tanto no combate ao Aedes, tanto para a sensibilização destes públicos para a vacinação. Ok? Também invista nos pais e responsáveis com vídeos para as escolas. Fale da importância da vacina e depois faça a avaliação da situação vacinal, que é a avaliação das cadernetas. E nada melhor do que também, quem sabe, ofertar vacina nas escolas. Mas vacina na escola não faz parte do PSE. A gente faz parte das atividades antes. Tá bom? Até logo. Um ótimo abraço. A gente se encontra aqui num próximo vídeo. Tchau.